Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Posso chocar! Jogadores profissionais de futebol americano têm um ganho médio durante a carreira, que, claro, nunca é muito longa, mas durante a carreira, de 3 milhões e 200 mil dólares por ano. Então, para isso tudo bem, né? É pouca grana ou não é? Ok. E o que acontece nos primeiros 12 anos de aposentadoria destas pessoas? Eles, em 16%, pedem falência. Porque ter ganho mais de 3 milhões de dólares por ano não foi suficiente para garantir uma aposentadoria tranquila. Óbvio que acontece, e aqui no Brasil não é diferente, gastam pra caramba. Não conseguem se controlar enquanto estão ganhando dinheiro e torram. Carrão, outro carrão, mais um carrão. Aquela festa, né? Que a gente conhece. É mole o que é mais?